Música Salve cachorro do mato Eu não pego o botão do jeito que tu gosta Menina safada eu já sei que tu não é Prezada de lança, bem coisa de viela Te entolho uma surra de pica em pé Caralho Minha boca Salve meu cria Natividade aí, foi aqui que chamaram mecânico A gente amou faz 5 horas Atrás, agora não Pronto, estou a disposição Agora já era, a gente amou pra dar dever Num carro aqui Quer dizer que agora eu vim trabalhar de besta Eu to aqui trabalhando Tô trabalhando Valente pra minha família Você ta fazendo um cidadão de besta Aquele carro ali é de quem? É tudo meu, pode deixar tudo ali Tudo só tem aqui, ta vendendo? Tudo ali tem mais um pouco Que ignorância essa Vamos arrumar, é lá que ta precisando arrumar Vamos ali, vamos ali Ô doutor, quer dar um concertinho então? Vamos lá, dá um concertinho ali Vamos lá, só ver que não tem Todos eles, vai lá Rapaz, que máquina hein Que máquina hein Opa, isso aí doutor Qual que é pra arrumar aí? A preta não é minha não, a preta aqui ó, a azulzinha A azul é minha, e a rosa também E essa preta aqui é de quem? A preta é do J Pode guardar essa preta aqui É essa preta pra mandar embora Não, é pra arrumar ou é pra fazer o que? Não, a azul é pra te arrumar Essa azul é pra arrumar É, a preta é pra te mandar embora Não, ô doutor Ah não, eu tava botando a música doutor, qual é essa? Daí tu manda embora, porra Guarda essa, guarda essa Essa é pra arrumar É pra guardar não, vou falar com teu superior Não, 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 não Tá, e agora tô sentindo uma discriminação aqui É porque eu sou gordo? Nunca vi um trabalhador gordo não? Guarda essa porra e depois o cara foi de nada Vamos ali em cima e arrumar Guarda aquela moto ali também Não, eu não vou pagar nada não Não, meteu o reparo no meu carro Pega que guarda aquela moto ali também Ó, agora se tu reparar minha moto rosa eu pago Cara, é engraçado como que essa moto cabe nessa caixinha né cara? Já percebeu? Vamos ver, vamos ver esse cara Olha lá, botei, já botei Chega aqui, vamos ali arrumar a moto pra mim Bora mesmo Cadê? Se que eu botar pra fora tu arruma, tá? Pode pá Cadê? Cadê? Servicinho extra aqui rapaziada Cadê o carro? Ó, daqui já vai ser o segundo hein Ó Pode guardar? Pode mesmo Aqui é a qualidade no serviço cara Aqui você não vai achar nenhum mecânico de qualidade de atendimento igual eu É ué, aí, aí Aqui já foi, pode mandar outro Não, vamos arrumar aqui Meu funcionário? É rapaz, é joel menor aprendiz Aê doutor, vai passar kit em todos meus carros então hein? Você prepara Ué, então pronto ué Toma aqui a disposição Prepara, vou puxar a nave hein, vou puxar a nave Ai que no... Oxi Maltratos hein Maltratos Maltratos Que carrão hein Lula Caralho Ai doutor, e essa perninha aí Eita Aqui é qualidade no atendimento do meu parceiro Qualidade né Qualidade, qualidade Tá contando aí né Já contei sete veículos já Sete? Caralho Sete Caralho doutor, calma aí não Vai contando aí, já foi sete já Não, do Lula, do Lula Vou cobrar todos Nossa senhora, que ignorância Como é que ele vai descendo os carros Ih, patrão Eu tenho só três só doutor A grana vai cantar hoje né patrão, falei Opa Deus o... Não, eu não, vou pagar metade O Lula que vai pagar Vai pagar até a minha parte Como que é, vai pagar o patrão aí não? É, o Lula vai pagar, vai pagar de nós todos Olha a qualidade do patrão aí, velho, olha aí Olha aí, olha a qualidade Olha a dança, olha a dançarinha Olha aí, olha aí Qualidade Qualidade, meu parceiro Mata outro, mata Ó cara, você... Nossa, esse é bom Não cansa de ter carro não, é? Ignorante, aí é ignorância isso aí Caralho doutor, cara Já foi dez carros, cara Ô doutor, faz a conta certa aí Eu só vi dois até agora Você tá falando que eu não sei contar? Esse aqui é o décimo primeiro Aquele ali tem como arrumar também? Aquele aqui de trás Caralho doutor Aquele lá eu não vou nem perder tempo Não vai? Então tá bom Não vou Tá, agora pode puxar Doze carros Deixa eu fazer a conta aqui Não, doze carros Doze carros? Aqui, sobe É só os meus, doutor Doutor Ô doutor, isso aí, hein? Aquele preto não é meu, né? Não adianta botar na minha aquele preto Ficou cinquenta e cinco mil aí fora a gorjeta do que é que você? Rapaz, é só os meus Dá um real de gorjeta Aí o do J, ó, tu guardou o do J aí, ó Aí o resto é de gorjeta é sua O restante é assim Qual que é o passaporte? É 468 O carro vai cair em cima de vocês? Não, o passaporte Talvez, hein? Vai É o passaporte, é o passaporte Vem pra frente Vem pra frente Rapaz, 468 Picha, é 468, cara Zé Piquito É isso aí mesmo Manda a porra Valeu, meu parceiro Uma gorjeta gordinha que nem você Pagou minha parte? É isso aí, rapazes Paguei tudo, ué Ai, ai, ai Deixa eu ver se tem um chão de pau Deixa eu ver se tem um chão de pau Aí, ó Aproveita e fala aí, ó Que aproveita e fala aí Ih, cara, eu acabei de aceitar um chamado aqui, véi Não, não, doutor Ah, tu tá aqui já, ó Tem mais grama pra você que fazer aí, ó É que eu só ia ganhar mais que um chamado É, véi Cê já viu que foi 60 mil só de um aqui Mano, desce o carro Ó, isso aí, ó Pô, coitado, véi O cara lá ficou esperando Ô, uma vez Antes de eu virar mecânico, cara Mano, que moto de satanás, mano Essa moto vai gostando de pouco Antes de eu virar mecânico Deixa eu falar, cara Tá esperando Antes de eu virar mecânico Eu fui roubar uma moto dessa aqui lá no posto do cara E na hora que eu subi, acelerei Eu bati na frente lá do posto Porque é muito rápida É É Eu não sabia que era rápida não, cara Aí eu roubei e o cara me chuchou Aí digamos que eu não lembro de muita coisa, né Só lembro da parte que você correu Não, nem deu tempo O cara foi mais rápido que eu Depois que eu caí Foi, doutor, foi? Foi mesmo Ô, 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 meu ajudante Pera aí, doutor Eu aceitei um chamado, mas não terminei aqui E aceitei sem querer Eles já te pagaram aí, patrão Estão pagando É Aí já Esse aqui Esse aqui Esse aqui já Esse aqui já é o próximo, tá? Aí é Já foi dois carros Tinha uns caras deixando nosso caminhão lá, patrão Ó, isso aí Isso aí É Deixa eu entrar no nosso caminhão lá, patrão Pô, não deixa Não deixa ninguém Quem é que vai entrar no seu caminhão? Cara, é um cara de vocês mesmo, pô Aí Esse carro aqui é bonito, hein, cara Esse é sacanagem, hein Estamos aqui trabalhando honestamente Ô, ô, meu Eu acho que o cliente vai ficar esperando, hein Vai reclamar depois do lado de nós Não vai, não vai, doutor Não vai Que porra Que porra Que porra Que porra Que porra Ô, doutor Se liga na qualidade Se liga na qualidade do atendimento Pô A roda Olha a roda, hein Olha a roda Deixa eu ver aqui como que tá aqui, peraí Como que cê entrou em baixo, cara? Esse carro é baixo, ué Ih, meu doutor Eu mando aqui, peraí Ih, rapaz Já foi quatro carros, meu parceiro Conta aí Manda outro Agora só os carros, patrão Já foi quatro Dele ali já foi quatro Quatro, mano Beleza Tá dando aí Manda o próximo Ah, esse aqui é bonito, hein Não sei, não é igual eu Esse é o último, doutor O próximo é de concessionária Ô, tá mexendo aí Não é pra mexer, doutor Que isso, cara Que que é isso? Foi eu não, eu tô fazendo meu trabalho agora Pra ficar me acusando É, devolve mesmo Eu tô fazendo comando aqui, é Guarde O comando, cara aí Foi, agora eu já fui, doutor Como que eu quebro o capu da frente? Qual que é o comando? Sumiu Ô, doutor, minha moto tá lá na frente Então cobra esses daqui E depois vai a moto rosa lá 60 mil Pode falar, pode falar Isso aí é o quadrado Pra cima 40, 50 58 mil Fora a gorjeta Caralho! O dele foi nove, cara É, doutor? Não, pera aí O dele foi O dele foi O dele foi O dele foi 70 mil, uai Ah, não O dele foi 60 Doze carros O meu é três carros Foi 50 É que as peças do seu foi mais caras que os meus Não Agora cê tá falando Agora cê tá Agora cê tá Os vó tá tudo bom Os vó tá tudo bom Ô, meu parceiro, deixa eu falar um negócio pra cê Aqui o Mercânio que aqui é eu, cara Quem sabe é eu Ah, tá, vamo lá 48 mil Fora a gorjeta Qual é o Pix, doutor? Qual é o Pix, doutor? Fala o Pix daí, por favor O Pix? É, o Pix Caralho, é mó gordão Tem, tem Pix, doutor? Olha, eu não mexo com essas modernidades não Pode ser transparente Tá, então vou mandar É, pera aí Mexe com oito Ó, já vou pagar o valor da moto 468 468 Isso Pera aí, 468? É, eu acertei gorjeta também que tem que levar leite pras crianças Aí, doutor Ô, cara, vamo dando pra gorjeta aí, hein? Satisfação, rapaziada Caralho, a moto lá na frente, hein? Valeu, vambora, rapaz Haha, a moto lá na frente, calma Haha, a moto lá na frente, calma Oh, moto o quê, rapaz? Tem um modo, cara Você pode arrumar a moto Aê, meu irmão Eita, pô, a moto é bagaçada Aê, doutor Pensei que tu não ia dar um trato, né? Tá, rapaz Vai dar um talento aqui, né, meu parceiro? Ali, ó, a vanzinha do meu mano aqui, ó Essa daqui tu não fez Essa aí não foi Ô, Lula, passa a van também Ai, ué, ué, ué O que que o Mecã tá fazendo aqui no VDF isso aqui? Opa Ué, Mecã, tá caçando aqui Tava ali em cima e agora tá aqui Pagou por isso aqui, Lula? Eita, pô Que isso? Caralho, Lula Tá, pô Nossa, e essa vai, hein, Lula? Caralho, porra Você não quer abrir minhas pernas também, não? Nossa Aê, meu parceiro Como é que abre o capô? Como é que abre o capô? Como é que abre o capô? Falou Como é que abre o capô, doutor? Como é que abre o capô? E as portas? Como é que abre? O capô é... É... O capô é... H-O-O-D Opa, mas como é que ele vai recolher essa informação aí, patrão? 60 mil Já paguei, pô Já paguei Tá, mas vem falou Fecha as portas aqui, velho É, fecha as portas só desgrave Falou, tchau Esse aqui tem que andar bonitinho, né? Já que tá aqui em cima, velho Tem que ser qualidade, hein? Eles querem e eles esquecem como que abre o capô, cara Vambora, meu parceiro Tava querendo mexer no nosso carro, é? Ih, eu deixei aberto Uh, rapaz Pô, sai do frente do caminhão Vai ter empagar, vai ter empagar Meu plano, hein? Não quer deixar esse Bugatti aqui pra mim? Não quer deixar o Bugatti aqui pra mim? Calma aí, deixa eu virar aqui Eu compro o Bugatti Eu compro o Bugatti, cara Ele... Na época eu paguei 60 milhões nele Eu faço um milhão pra você Um milhão? É, eu te dou ele Ô, Lula, me empresta um milhão aí Ô, cara, manda arrumar esse trem aqui Que não dá de virar o caminhão, velho Pô, padrão, deve se pegar pra pronto Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Eu tô... Tô mostrando minhas habilidades de pilotagem Olá, olá, olá Deixa a barbeira Deixa a barbeira É mecânico e não sabe dirigir Olha lá, olá, olá Sai fora, cara Rapaz, que chuva, hein Nossa, que chuva E aí, meu parceiro? Oba Eu mecânico Eu mesmo Tira uma dúvida minha Eu, oi Como que pinta o helicóptero? Pinta? Traz aqui que eu pinto ele É como você que pinta, né? Traz pra mim Fala no seu telefone aí Fala no seu telefone aí Fala no seu telefone aí Tá na garagem por enquanto Tira ele pra fora lá Aí tem que ir lá no heliporto lá Fala no seu telefone, eu te ligo Vão Vão Nota aí, cara Pode Você não quer ir lá agora não? Eu te sigo Não entendi Quer ir lá agora não? Eu te sigo Pode ser, vambora Então bora Vai devagar, cara Rapaz, tem que fazer muito curso pra arrumar helicóptero, hein? Ué, cadê o cara? Já perdido, visto o cara? Mentira Ué, cadê o cara? Você que marcou heliporto aí? Não Ele é da favela ali, patrão Que você tava ali mais cedo Ah, é? Mas eu não tô mais vendo ele aí A esquerda Onde será que ele foi? Não Ah, ele tava lá? É Ah, eu vou lá no heliporto aí O que você tem que fazer padrão? Eu não sei Vou descobrir agora Vou descobrir agora, cara Vambora Vambora, cara Olha os caras com meu carro aí Ô, boi Eu que prestei aquele carro pra ele, sabia? Para, para, para Ai Ih, rapaz Ô Ô Ô, meu parceiro Eu falei pra você não beber em serviço, cara Eu falei pra não beber em serviço Não bebe em serviço Não bebe em serviço Não bebe em serviço Não bebe em serviço não, cara Vambora Ixi, aqui tá feio, hein? Aqui tá feio, hein? Rapaz, esse lado da cidade aqui tá feio só pra você Pra mim ou pra você também? Tá feio pra mim também É a chuva É a chuva É esse carro aí pra guardar ele no garagem? É, bora É É Qual que eu posso dizer? É Martin Pra falar que somos Ótimos Ótimos Trabalhadores É nessa... Ah não, é lá na frente Ô mecânico, é minha moto aqui, ó Minha moto ali, ó A moto azul A moto azul Vai Isso Tem cara essa moto aqui Ótimo Ótimo Ele vai fazer bobagem Ele vai fazer bobagem Tem cara essa moto Ele não tem como pegar depois, ele não é da FAT Vai fazer bobagem Quanto que é, mecânico? Caixinha, né? Aqui fora é oito Não, na caixinha não, guarda aí Não, não, caixinha não, caixinha não, caixinha não, caixinha não, é pra arrumar Ah, mecânico, cês comeu o carro, véi Nem gostei desse carro, véi Olha só, olha só, olha só Aí sim, tchê Ó a ferro ali Ó a marra Pega Ei, cês ficaram sabendo que o preço da peça da BMW aumentou, né? É por isso aí que paga a internet Ah, é? Cês ficaram sabendo que o preço da... Cês ficaram sabendo que o preço da peça da BMW aumentou, né? Tchau, tchau